E aí, galera! Como estão vocês? Tudo bem? Sim? Boa tarde ou boa tarde? Como é que vocês estão hoje? Como é que vocês passaram o dia? Foi um dia legal? Sim? Espero que sim. Espero que tenha sido um dia bem proveitoso. Hoje eu falei com o Matheus no telefone, ele me ligou, foi muito legal. Fiquei muito feliz em receber sua ligação, viu? Very, very nice. Vamos lá para a nossa atividade de hoje? Hoje, na nossa aula, nós conversamos sobre meio ambiente. A teacher ouviu seus colegas, ouviu a opinião deles. E agora, papai e mamãe vão ouvir a opinião de vocês aí. Vamos lá? Bom, começando aqui pela página de introdução da lição, o meio ambiente. Gente, por que vocês acham que o Amir, o Cauã e a Mariana estão olhando tão de pertinho assim para esse globo? O que eles estão olhando com tanto cuidado? Conta aí para o papai e com a mamãe. Fala para eles o que você acha que eles estão olhando. Pode ser que eles estejam admirando o planeta, que pístola de fora é muito bonito. Pode ser que eles estejam... O Arthur falou que eles estavam olhando para ver o coronavírus, será? Não sei. A Paola disse que eles estavam tentando olhar de pertinho para ver se podiam ajudar o meio ambiente. Será que eles podiam? Também não sei, hein? E aí, nós viemos aqui para o capítulo 14, você e o meio ambiente. Essa atividade nós fizemos hoje e ontem, desculpa, e a Tisha pediu para vocês desenharem aqui alguma coisa, não foi? Bom, na aula a gente trocou experiências, o que cada um tinha desenhado e por quê. Por que ele considera aquele elemento que ele colocou no desenho dele uma parte tão representativa do meio ambiente, que representa com tanta força o meio ambiente? E você, colocou o quê aqui? O que você desenhou? Conta aí, para o papai e para a mamãe. E por que você acha que essa é uma figura assim tão importante do meio ambiente, hein? É mesmo? É uma boa ideia, né? Verdade. Bom, quando nós trocamos experiências e perguntamos o que era meio ambiente, cada um surgiu com uma resposta. O Arthur falou que meio ambiente é, assim, o quarto dele e que cuidando dos brinquedos dele, cuidando das coisas, ele cuida do meio ambiente. O Christian falou que meio ambiente são as coisas na rua, né? Que as coisas que ele vê, assim, os brinquedos, e que tudo faz parte do meio ambiente. A praia, o Christian falou muito da praia. A Paola falou que todo lugar é meio ambiente, né? Que é a casa dela, a escola, a rua, todos esses lugares são meio ambiente. E pra você? O que é meio ambiente pra você? Então, olha aqui a próxima página, tá vendo? Olha aqui, a professora chegou, depois do intervalo, na sala. Olha a carinha dela. Vamos chegar mais pertinho. Olha, você pode olhar no seu livro também, tá? Porque a gente vai fazer atividade no livro agora. Página 41. Olha a carinha dela. Ela tá com uma cara de feliz? Ou tá com uma cara de zangada? É difícil de saber, né? Eu acho que ela tá meio brava, viu? Por que que você acha que ela tá com uma carinha de brava? Olha aí pra sala de aula. Tá bem bagunçadinha, né? Será que é por isso que ela ficou brava? Vamos ler aqui com a teacher? A teacher vai ler aqui. Você acompanha aí no seu livro, tá bom? Então, depois que as crianças descobriram Que a sala de aula também faz parte do meio ambiente Perceberam que era preciso cuidar melhor dela E para fazer isso, precisarão da sua ajuda Para organizar tudo que está fora do lugar Então, agora a gente vai organizar essa sala Vamos lá? Olha só As crianças saíram por intervalo E deixaram a sala toda bagunçada Lixo no chão Brinquedos fora da caixa Livros fora da estante E isso não é bacana, né? Cuidar daquele ambiente próximo da gente É o primeiro passo Para a gente cuidar do meio ambiente Então, o que a gente vai fazer É ligar cada objeto Ao seu lugar apropriado Qual é o lugar apropriado do livro? Isso aí É a estante Então, você vai ligar o livro até a estante Qual é o lugar apropriado para o carrinho? E para o dinossauro? Muito bem A bola Onde é que ela tem que ficar? E esse livro? A bonequinha aqui Vai para onde? E essa bolinha de papel? Ligou tudo para o seu lugar mais adequado? Yes? Agora, conta aí Quantas coisas você organizou? Quantas coisas você ajudou a colocar no lugar? Contou? Muito bem Agora você vai registrar aqui Com os números, os algarismos A quantidade de objetos Que você ajudou a organizar Vamos lá? Fala aí para mim Quantos foram mesmo? Ah, foram sete Isso mesmo A gente organizou sete objetos Então, vamos lá? Você vai chegar aqui dentro da caixinha E vai colocar o number seven O número sete Aqui, ó Prontinho Tá vendo? Desse jeitinho Agora A gente vai para o nosso caderno Vamos lá? Vou fechar aqui meu livro Tá bom? Pode? Tudo certinho aí? Fez tudo? Então vamos lá para o nosso caderno Deixa eu compartilhar aqui com você O que a gente vai fazer no caderno Ok? Bom Numa folha de caderno Pede para a mamãe Ou para o papai Ou para quem estiver aí fazendo atividade com você Para Fazer uma organização como essa aqui no seu caderno Tá vendo? Vai dividir a folha Em três espaços Um espaço assim menorzinho Sim O outro do mesmo tamanho Não E esse tamanho aqui Maior Para fazer essa parte da atividade Você vai precisar da ajuda do papai e da mamãe Tá bom? Então vamos lá Aqui a gente vai mostrar para você Algumas imagens Você vai me contar O que você está vendo nessa imagem E se ela faz ou não Parte do meio ambiente Certo? A teacher quer que vocês coloquem as ideias de vocês Então eu não vou dizer o que está certo O que está errado Porque tudo é uma questão aqui nesse caso De ponto de vista Tá bom? Numa hora do Zoom a gente vai conversar mais sobre isso Mas nesse momento Você tem liberdade Para fazer o seu julgamento Fazer a sua dedução É meio ambiente? Você acha que sim? Marca um X aqui no espacinho do sim Não é meio ambiente? Você acha que não? Marca aqui no espaço do não Combinado? Então tá bom Tite esse espação aqui Já vou explicar o que a gente vai fazer aí Tá bom? Vamos lá Que lugar é esse? Que lugar é esse? O que? Isso aí É uma floresta tropical úmida É um lugar Onde tem muita diversidade de animais Muitos insetos Fungos Bactérias Mamíferos Aves Répteis Amfíbios Esse tipo de vegetação É muito comum aqui no Brasil A Amazônia é um exemplo De floresta tropical úmida Então essa daqui É uma floresta tropical úmida Olha quantas plantas Você acha que a floresta tropical úmida Ela faz parte do meio ambiente? Sim ou não? Se você acha que sim Lá no seu caderno Faz um X no espaço do sim Se você acha que não Faz um X no espaço do não Próximo Vamos ver Uma cidade Uma cidade cheia de carros Uma cidade bem grande Pelos prédios aqui A cidade faz parte do meio ambiente? O que você acha? Na cidade moram muitas pessoas Também moram muitos animais Também tem plantas Tem árvores Não sei Faz aí a sua dedução E marca Sim ou não? E esse ambiente aqui? Olha Vê se você conhece E sabe me dizer o que é Hum Diferente, né? O que é isso? É um deserto de areia Bonito, né? Mas não deve ser muito bom De ficar aí, né? Muito quente Não tem água A Paola falou logo Aí não tem água, teacher Verdade Não tem água aqui, não Parece que não tem nem bicho Morando aqui, né? Mas na verdade tem Muitos animais Que são adaptados Especialmente Para viver No deserto Desde animais grandes Como os camelos Até animais bem pequenininhos O que você acha? Isso aqui faz parte Do meio ambiente? Esse cenário É meio ambiente? Sim ou não? Olha só Próximo Esse lugar você conhece Você já viu? Me diga Olha com bastante atenção Será que você já passou por aí? Pode ser, né? É a praça A praça de Cruz das Almas A praça que fica em frente A prefeitura Você já visitou esse espaço Com o papai e com a mamãe? É É bem legal, né? Agora a gente não deve Ficar muito indo pra rua E tal Mas é um domingo Dá pra ir andar lá De bicicleta De máscara É bem bom Olha esse espaço aqui Tem pessoas Carro Moto Tem árvore Tem bicho, né? Quem já foi na praça Sabe que tem bicho Às vezes tem cachorro Às vezes tem Passarinho Tem um bocado de coisa Aí nessa praça É meio ambiente? O que você acha? Sim ou não? Coloque aí a sua opinião Vamos pro próximo? Vamos lá Tem mais vindo aí, olha E esse lugar aqui? Olha que lugar legal Olha a turminha aqui toda junta A Ana, o Christian, a Nicole A Lisa, a Paola O Matheus, a Luísa A Débora A Larissa O Joaquim Olha, todo mundo aqui A Titi Suelen Todo mundo no Jardim da Escola do Futuro O Jardim da Escola do Futuro É meio ambiente? Esse cenário Se enquadra com o meio ambiente? Sim ou não? Marca lá E esse aqui, olha Esse aqui já é um outro lugar da escola Você lembra que lugar é esse? Olha a turminha aqui toda na rodinha Prestando atenção na Titi Suelen O que vocês estavam fazendo aqui nesse dia, hein? Vocês lembram do que vocês estavam brincando? Tava todo mundo bem concentrado, né? Devia ser uma coisa bem interessante Que a Titi Suelen tava falando Isso aqui, gente Vocês, a Titi No espaço da escola Isso é meio ambiente? É? Você acha que sim Ou você acha que não? Então tá bom Então marca lá o que você O que você Pensa Qual a sua inferência? Você acha que é meio ambiente? Sim ou não? Vamos lá? Então vamos rever aqui os espaços Que nós olhamos já A escola do futuro Essa é a varanda, né? Em frente ao parquinho Que tá aqui fechado O jardim da escola do futuro A praça central de Cruz das Almas O deserto Uma grande cidade Uma floresta tropical úmida Você colocou aí O que você considera meio ambiente? Você marcou um x no sim O que você não considera? Você marcou um x no não Conta tudo o que você marcou Quantos sim você marcou? Quantos x você marcou aí no sim? Contou? Então registra a quantidade aqui Muito bem Marcou algum não? Então conta aí E registra a quantidade aqui Feito? Done and done? Yes? E agora esse espaço maior Aqui da folha O que nós vamos fazer? Aqui a mamãe e o papai Vão lembrar do seu lado artista Eles vão fazer um desenho Bem bonito Que para o papai e para a mamãe Lembra Faz pensar Pensar Ou representa O meio ambiente Tá bom? Então para o papai e para a mamãe É uma coisa que Quando ele olha Ou ela olha assim Lembra logo Isso aqui é meio ambiente Pede para o papai e mamãe Pegar o lápis Lápis de escrever Tá bom? E fazer um desenho aí Bem bonito Agora vem a sua parte Você vai Pintar Pinta o desenho Do papai e mamãe E da mamãe Com o maior capricho Deixa tudo bem lindo Tá bom? Quero ver só Depois me manda a foto Do registro Tá bom? Para eu poder olhar E foi isso que nós fizemos Na aula de hoje Durante a pintura A gente assistiu um pedaço Com cenas extraídas Do documentário Our Planet Que está na Netflix Também tem no YouTube Se você quiser ver É um documentário Muito bonito Que fala sobre Meio ambiente Mostra lugares do planeta Que às vezes não dá Para a gente ir E lugares que mesmo Que a gente fosse Mostra cenas Que nós não viríamos Com uma colônia De aves Com milhares de aves É muito legal Muito bom de assistir Elas indo até o mar Para pescar Para pegar chovas É muito, muito interessante Tá bom? A Tietchan recomenda Que vocês assistam Mas o papai e a mamãe Precisam assistir antes Porque tem algumas cenas Que são tristes Então para Fazer as edições Como a Tietchan fez Antes de mostrar Para as crianças Mas é muito bonito de ver Tá bom? Certo? Faz toda a sua atividade Aí com bastante cuidado Com bastante capricho Que amanhã tem mais Semana está quase acabando Mas não acabou ainda Estamos quase lá Então Até amanhã, galera Beijos E Até amanhã Até amanhã Tchau